Olha, precisa ter uma caixa de sol, cê viu? Eu faço a rima e na moral, você é o de louco, eu viro a cura, eu sou Gadernal Mostro pro cê como é que faz, como é que mostra desenvolver, mano Eu faço a rima agora mais que o som, se eu evoluo, evoluo mais que Eevee e nem seu Pokémon É só porque você tá aqui, mano, cê é inspiração De louco, arranca a cabeça dele, foda-se Que é batada, que é batada E aí, sou do Beat Cachorro, de louco na voz, direito de resposta Vamos puxar com a mão, é galera, vamos ver que o mundo tá vivo Aê, no Beat Box, então faz o Yuri, só que não é Tekking ou Farta-Diego, mata mais do que Iori Por quê? Explico aqui na moral, te dou um para cê tá mal, na rima para que cê tá mal Então agora, eu sigo aqui ligeiro, cê não é fitaleiro, eu te bato, mano, e você fica cabreiro Até porque, não é Gardenal, seu rap é mais falido do que todas as empresas lá da Gerdão Então agora, cê não entende isso que é inteligência, que a gente manda, mano, e é sem minisguença Sabe por quê? Tô no Hip Hop, não por Ibope E eu chego e te bato, porque cê é um xarope Aê, família, vamos voltar pra um só, demorou? Barulho pra quem gostou das rimas do Mota Barulho pras rimas do Diloco Mota levou Você começa assim Diloco começa Essa tá brava, hein? Essa tá brava, né não, cachorro Vamos puxar com a moeda, galera Então, mano, cê não aguenta o baque Eu perdi, é porque eu gosto sempre de ganhar fazendo ataque Porque aqui é sem minisguença Aonde que eu venho, mano? Quem ataca, ganha, tem mais competência Cê não entendeu, porque cê é um fantoche Volta lá pro programa dele, lá do Drake Josh E agora, mano, eu sigo aqui Não é no sapatinho, sabe por quê? Isso é métrica, é elétrica que eu sigo, mano E é tipo Electra, que eu chego pra até te bater Não proceder, então agora, mano Eu manjo aqui da R.A.P. Sabe por quê? Essa que é a improvisação Falei de Electra Cê é demolidor, porque seu rap não passa visão Pessoal, você é Marvel, Marvel Man Caralho, entendi essa Ele é sério, né? E aí, direito de resposta do Mota Hit no Yuri E é isso Demorou Eu faço a rima Hoje logo você soma É Drake Josh Sou o Josh e você é o Drake As meninas não pedem seu telefone Então, agora eu vou mostrar como que faz Então eu vou é logo impressionar Tudo bem Agora eu dou um soco com meu pau De ganhar vencendo o ataque Eu ganho atacando no primeiro round Eu ganho também Mostra como é que faz Eu sou sagaz Quando eu rimo, mano agora E nem trago o rapaz Não sou anjo nem um renegado Eu faço a rima E chego agora no improvisado Você não manda nada Rima pra criança E todo mundo viu Sabe por que? É remédio É as infantil Então eu faço bem A rima, mano Agora eu sei que eu que vou além Sabe por que que eu vou ganhar? Eu falo Então demorou Eu tomei a Troveran A Troveran tomou Passou Coisa do caralho Coisa do caralho É, família Toma teu cu Aê, aê, aê Vamos pra votação, rapaziada E aê, aê Aê, aê Barulho pra quem gostou das rimas do Giloco Caralho pra quem gostou